Maria Gerismar nasceu no Ceará e mora há 30 anos em Brasília. Com olhos curiosos, admirando cada detalhe, ela conta que sempre sonhou em conhecer o Superior Tribunal de Justiça. Parece assim que eu estou viajando no tempo, sabe assim? Nossa, eu não sei nem, não tem nem palavra para dizer. Que lindo isso aqui, gente. Lindo, lindo, lindo. Gerismar conseguiu realizar esse sonho graças ao projeto do STJ Sociedade para Todas as Idades, que abre as portas para um grupo de idosos a cada 15 dias. Eles conhecem a história e o funcionamento do tribunal. A gente procura sempre trazê-los aqui, primeiro para tirá-los de casa, para ressignificar esse dia a dia do idoso. Trazê-los aqui já é um programa diferente. Cada vez que eles vêm aqui tem uma palestra diferente. Sempre assuntos de interesse do idoso. O grupo que estuda na Universidade da Maturidade da UNP foi o convidado desta semana. Os alunos dão exemplo de que não existe idade para aprender. Nós, inclusive, que somos idosas de uma geração que sofreu muito preconceito e muita transformação, nós cuidamos muito de cuidar da família, cuidar das coisas e estão agora aposentadas, aprendendo a cuidar da gente. Os universitários assistiram a uma palestra sobre alimentação saudável. A nutricionista Estelle Prado explica que o tema é importante porque na terceira idade, muitas doenças podem aparecer por causa da má alimentação. A gente vai ter uma incidência maior de diabetes, de pressão alta, doenças cardíacas também, a gente vai ter uma prevalência maior e um controle mais difícil. Então, realmente, é um grupo que requer mais cuidado. O grupo também conheceu a exposição Feminino, da artista plástica Cris Contreiras, em cartaz no Espaço Cultural do STJ, e assistiu a uma apresentação musical de uma das universitárias. Mas eu paro muitas vezes pra pensar... Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti